CAPÍTULO 72 INVADINDO A MANSÃO DO CLÃO BAE Como assim? Mesmo que sejamos da seita da chama púrpura o clã BAE tem um grão ancião como seu fundo. Li Amei Bom, não vamos realmente chegar lá e acusar ele sem provas. Mas, eu sei como podemos entrar na mansão. Li Shang Amanhã à noite ele vai dar um banquete em sua mansão, com nossas identidades e ele não poderá recusar em nos convidar, Li Shang. Mas não podemos simplesmente pedir para eles nos convidar. Seria óbvio que suspeitamos dele ou Hanxi. Li Shang deu um leve sorriso e falou, relaxem, eu tenho plano. Cuidarei disso amanhã pela manhã. Li Amei e o Hanxi se entreolharam sem saber o que Li Shang pensava. Você realmente acha que isso vai funcionar? Li Amei Acredite Ele não vai perder a oportunidade, vocês lembram quem nós somos. Li Shang Espero que ele pense da mesma forma. O Hanxi Ele não precisa pensar, mas sim as pessoas importantes que estarão lá, Li Shang. O trio estava em uma loja de roupas, sua fachada era luxuosa e cheirava a riqueza. Várias jovens mulheres rodeavam o Hanxi e Li Amei tirando suas medidas. Devo dizer, o plano é inteligente, mas ousado. Gauriau Não vejo outra forma de entrar sem sermos detectados, Li Shang. É, você tem razão. Mesmo assim você deve ter cuidado e esperar o momento certo. Seiryu Eu entendo. Tomarei cuidado. Li Shang Despertando de sua conversa com Gauriau e Seiryu, Li Shang se deparou com duas lindas jovens na sua frente. Ambas usavam lindos vestidos, o Hanxi usava um belo vestido branco, com flores bordadas com fios de ouro puro. Li Amei, usava um vestido longo, que delineava seu belo corpo de jovem mulher, o vestido era de um vermelho intenso, como poderosas chamas que ela controlava. Por todo o vestido haviam pequenas chamas bordadas com fios de ouro. Uau, Li Shang falou tomando um fôlego. As garotas à sua frente destruiriam reinos e arrasariam continentes com suas belezas. As duas ficaram vermelhas ao verem os olhares de Li Shang, até que Li Amei bateu palmas trazendo ele de volta à realidade. Li Shang, você tem certeza que ele nos convidará? Li Amei. Já fomos convidados, Li Shang disse sorrindo. Como assim? Uau, Hanxi. Enquanto vocês experimentavam os vestidos eu fui até as ruas e pedi informações de onde o senhor da cidade Bae Long seria mais facilmente encontrado. Algumas pessoas me contaram que era seu costume almoçar todos os dias no restaurante mais caro da cidade Bae. Sabendo disso eu fui lá como não quer nada e me sentei em uma mesa e pedi alguns pratos caros para comer. Acabei chamando a atenção de alguns importantes comerciantes que comiam com ele, que me reconheceram, eles acabaram me chamando para a sua mesa para comer junto com eles. E uma coisa levou a outra e ele acabou nos convidando para seu jantar. Li Shang. O Hanxi e Li Amei deram um polegar para cima pelo que Li Shang fez. E a sua roupa? Li Amei. Eu sou um cara simples, irei com uma roupa normal. Li Shang. Algumas horas depois os três estavam prontos, chamaram uma carruagem e foram até a mansão do senhor da cidade. O evento desta noite reuniria figuras importantes de toda a cidade Bae. Vários patriarcas dos importantes clãs compareceriam esta noite. Alguns comerciantes extremamente ricos e poderosos, bem como algumas figuras vindas diretamente da seita da chama púrpura. Li Shang desceu primeiro e deu a mão para o Hanxi e Li Amei de serem da carruagem, elas eram perfeitas, suas belezas eram avassaladoras. O Hanxi, com seus quatorze anos era como uma delicada flor, esperando seu desabrochar. Por outro lado, Li Amei era uma jovem mulher no ápice de sua beleza. Ambas atraíram olhares de todos os lados, mas assim que seus olhos passavam pela face de Li Shang eles rapidamente retraiam seus pensamentos impuros. Li Shang vestia um manto branco, mas simples, sem adornos. A diferença era a sua aura, ele era como um poderoso ser que estava agraciando os meros mortais com a sua presença. Seu corpo irradiava poder, dignidade e honra. Ele era a personificação do herói que todos falavam, sua aura não era arrogante, mas transmitia poder, era como olhar para uma enorme montanha. Ao verem que as garotas acompanhavam Li Shang, eles imediatamente souberam que não eram dignos de tomar em seu lugar. Li Shang andou tranquilamente em direção aos portões da mansão do senhor da cidade Bae, Lá haviam dois guardas que exalavam arrogância e exibiam seus cultivos no pico do dao da integração, com grande satisfação. Com um aceno de sua mão, Li Shang fez aparecer três folhas de ouro. Nossos convites Li Shang Um dos guardas pegou e os olhou rapidamente e falou, por favor, senhor Li Shang, senhorita Wu Hanxi e senhorita Lia Mei, podem prosseguir. Obrigado, com licença. Li Shang Um enorme tapete vermelho, levava a uma enorme porta de madeira, a entrada da mansão, sobre ela estava entalhada a história do clã Bae, desde quando o fundador criou o clã, até tempos atuais. As imagens eram ricas em detalhes. Além disso, todas as dobradiças e fechaduras eram de puro ouro. Idiotas, sempre querendo aparecer com suas riquezas. Como se isso fosse tudo, Gaurial. Muitas raças são gananciosas, mas os seres humanos realmente estão no primeiro lugar. Acreditam que controlam o dinheiro, mas são controlados por ele. Seiryu Ou Hanxi Li Shang e Lia Mei andavam lado a lado e falavam através dos seus sentidos divinos. Vocês estão com os cristais de Jade. Li Shang Estamos Lia Mei Li Shang Você tem certeza que vai dar certo isso? Ou Hanxi disse levemente preocupada. No fim ela era uma menina de 14 anos, já Lia Mei e Li Shang eram maiores e possuíam mais experiência que ela. Li Shang então foi até ela, segurou sua mão, o que a fez ficar vermelha igual ao vestido de Lia Mei. Olhando em seus olhos ele falou, fique tranquila, não deixarei nada acontecer com nenhuma de vocês duas. Ou Hanxi ficou surpresa ao ver os olhos de Li Shang, eles não estavam com a habitual cor de mel, mas quando ele disse a frase seus olhos ficaram dourados e ela se sentiu como uma criança olhando para o rosto confiante de um deus da guerra. Hein? Ou Hanxi? Até quando pretendem ficar de mãos dadas? Li Mei disse rindo. Ah! Ou Hanxi soltou um grito abafado e levou suas mãos ao rosto envergonhada. Li Shang riu e falou, vamos. O jantar está prestes a acontecer.